Seja muito bem-vindo ao nosso mini curso de Python. Eu espero que você esteja gostando da sua experiência aqui. Quero deixar claro para você que eu sou professor aqui do curso de Python e que tem um curso completo de Python por um preço bem acessível caso você queira aprender muito mais sobre Python, beleza? Aqui é um mini curso, vai te dar uma visão geral, mas se você quiser realmente trabalhar na área e conseguir seu emprego na área ou transacionar de carreira, eu super indico que você clique aqui no link da descrição ou em algum lugar dessa tela aqui para conhecer o nosso curso de Python, beleza? Então vamos lá. A gente vai estar falando hoje sobre três conceitos em Python, que é operações condicionais, listas em Python e laço de repetição, ok? Então para você entender sobre operações condicionais, eu queria que você imaginasse a seguinte situação. Imagina que existem condições para você fazer alguma coisa. Digamos que você tenha que ir trabalhar, por exemplo, e você sabe que você trabalha no período da manhã e que você descansa no período da noite, ou seja, se for de manhã, você vai trabalhar, se for de noite, você vai descansar. E é basicamente essa a ideia dos comandos de operações condicionais. Então aqui eu dei um exemplo bem bobo para você, mas que com certeza vai fazer sentido, ó. Eu queria uma variável aqui chamada comida. Eu coloquei que comida recebe aí a string arroz. O que é uma string? É tudo que é uma palavra, letra ou frase dentro de aspas simples ou duplas, beleza? Então comida é igual a arroz. E aqui eu coloquei algumas condições. If, ou seja, existem três operações condicionais no Python, que é o if, elif e else. O que significa o if? Se traduzir do português para o inglês, do inglês para o português, na verdade, significa se. Ou seja, se for isso, se fosse assim, sabe, é uma condição. Se chover, você vai dormir. Então, por exemplo, o elif é uma coisa entre o if e o else. O elif, ele é como se fosse um if aqui, só que é uma boa prática do Python, ou seja, o elif tem o mesmo significado que o if. E o else aqui, o else, ele significa, traduzindo do inglês para o português, é aquilo ou aquele. Por exemplo, se não for isso, é aquilo. Ou seja, se não estiver chovendo, é aquele carro que você vai usar para chegar no seu local de trabalho. Então, por exemplo, o else, ele serve para quando nenhuma das outras opções anteriores foi preenchida, então você preenche usando o else no final, beleza? Então, é o seguinte, if comida igual, duplo sinal de igualdade, a gente estudou na aula anterior, né? A gente sabe que duplo sinal de igualdade a gente usa quando a gente quer dizer que uma coisa, ela é igual, exatamente igual aquilo ali. Ou seja, se comida for igual a pizza, escreva para mim, possui muitas calorias. Elif, ou seja, caso contrário, comida igual a arroz, escreva poucas calorias, possui poucas calorias. E caso contrário, ou seja, se nem o primeiro e nem o segundo der certo, você escreve para mim que você desconhece as calorias. Então, por exemplo, se eu pôr isso aqui para rodar, olha só que interessante, ele vai escrever o seguinte, possui poucas calorias. Então, o Python, ele fez o seguinte, ele primeiro, o Python lê sempre de cima para baixo, ele lê que nem a gente, a gente não lê de cima para baixo, o Python é a mesma coisa. Então, ele passou pela primeira condição, ele queria ver se comida, ele era igual a pizza, ou seja, você está vendo que aqui, a variável comida, é igual a arroz, ou seja, não é igual a pizza. Logo, ele viu que a primeira condição não preenchia. Então, ele partiu para a segunda opção. E a gente escreveu aqui, que comida é igual a arroz. Ou seja, comida é igual a arroz, então você vai escrever para mim aqui, possui poucas calorias. E ele nem chegou a ler a última opção, porque basicamente já preencheu. Mas, se por acaso eu vier aqui, escrever aqui, que é abacaxi, e pôr para rodar, olha só que interessante, aí ele já vai ler a primeira opção, vai ver que a comida não é igual a pizza, ou seja, o abacaxi não é igual a pizza, vai ver que também não é igual a arroz, e aí, só vai sobrar uma opção, que é abacaxi, e que no caso, ele desconhece a quantidade de calorias. Mesma coisa aqui, se por acaso fosse pizza, só se eu escrever aqui pizza, e pôr para rodar, ele vai escrever, possui muitas calorias, porque ele vai ver que na primeira opção, ele já preenche. Então aqui, você já aprendeu um pouco sobre operações condicionais, ou seja, se não for por aquilo, faça aquilo, se for aquilo outro, faça aquilo outro lá, beleza? Bom, então agora, a gente vai para o conceito de listas. Então, o que seria uma lista, para você saber? Lista é uma maneira de você armazenar dados, você pode armazenar dados, através de números, strings, frações, enfim, qualquer coisa que você queira armazenar aqui, você consegue. Então, eu criei aqui uma lista chamada pares, eu coloquei que a minha lista pares, recebe, isso tudo aqui, ela recebe o número 0, 2, 4, 6, 8, 10, até o 20, ou seja, você reparou que são números pares, por isso que eu coloquei, o nome da minha variável de pares. Uma informação também importante sobre variáveis, é que você pode dar o nome que você quiser, eu dei o nome de pares, mas eu poderia ter colocado x se eu quisesse, poderia ter colocado laranja, mamão, coisas nada a ver com a minha lista, com o que a minha lista está armazenando, mas é uma boa prática, uma boa coisa você pegar, e armazenar situações que façam sentido, por isso que eu coloquei o nome da minha lista de pares. E aqui, para eu escrever a minha lista, eu coloquei print entre parênteses pares, não coloquei string, porque aqui é uma variável, então eu não tenho por que colocar strings aqui, então eu vou colocar aqui para rodar, e pronto, ele escreveu aqui, todos os números da minha lista, beleza? E aqui por último, a gente vai estar falando sobre laço de repetição for, o que significa o laço de repetição for? Ele é responsável por fazer a iteração dentro da minha lista, ou seja, eu vou usar a mesma lista aqui, vou usar a lista pares, e vou fazer uma iteração sobre ela, o que é uma iteração sobre uma lista? É quando, através do laço de repetição for, ele passa por cada item da minha lista, e ele escreve aí cada item, é bem similar com o que foi feito aqui em cima, só que a diferença é que aqui, eu simplesmente pedi para ele escrever a lista, e aqui o laço de repetição for, ele realmente vai passar por cada item da minha lista, para escrever aí os itens que tem dentro dela, para isso, eu vou colocar aqui o meu for, vou colocar aqui a letra n, o que é essa letra n? Ela é responsável por chamar os itens da minha lista, poderia ser qualquer coisa, poderia ser x, poderia ser i, poderia ser qualquer coisa aqui, abacaxi, por exemplo, então, for n em pares, ou seja, para n em pares, na lista pares, dois pontos, escreva n, ou seja, escreva cada variável, vou pôr aqui para rodar, e voilá, ele escreveu cada item da minha lista, ou seja, o que ele fez aqui? Ele foi no item 1, escreveu, item 2, escreveu, item 3, escreveu, item 4, esqueceu, até preencher todos os itens da minha lista, o laço de repetição for é muito usado na vida de um programador, para a gente fazer programas e tudo mais, bom, eu espero que você tenha gostado aqui dessa aula, da nossa segunda aula, eu quero lembrar você que se você clicar em algum lugar aqui dessa página, seja na descrição, em algum botão aqui, que está aparecendo, você vai se deparar com o nosso curso de Python, curso completo, do zero ao avançado, que eu vou te ensinar do zero ao avançado, você Python, para você poder fazer as coisas que você quiser, e entrar na área da programação, beleza? Tamo junto, até a próxima aula.